Olá! Terceiro ano! Aqui eu estou de novo! Então, vamos revisar a parte 2! Então, vamos continuar a revisar. Pega suas colinhas de atividades e come along with me. Agora, eu peço que você preste atenção, porque as atividades que faremos a seguir requerem um pouquinho mais de tempo. E que você preste atenção em todos os comandos. Então, vamos lá! Aqui a gente tem follow directions. Então, lembra que a gente aprendeu turn right, turn left, go back, go ahead. E nós aprendemos também de frente, né? Across from, atrás, behind, do lado, next to. Então, aqui eu tenho um mapa de uma pequena cidade. E aqui embaixo tem alguns comandos para você fazer aqui, nesse bairro. Então, number one. Olha aqui, mas antes vamos ver. O nome da rua, o nome dos lugares. Só que está sem colorir. Vamos ver os comandos? Então, number one. Então, aqui do lado do library, que é a biblioteca, você vai desenhar três árvores. Três árvores bem bonitas. Então, eu colori o hospital de branco e vermelho. Posto de gasolina. Posto de gasolina is here. Draw. Desenhe. Draw a car here. Four. Draw a picture of a flower shop in the bottom right. Ok? Então, aqui, in the produce stand, você vai desenhar uma floricultura bem bonita. Pode ser aqui ou pode ser nesse espaço que está vácuo. Five. Color all of Main Street, green. Cadê o Main Street? Aqui, essa rua. Você consegue pintar toda ela de green? Desafio. E agora, os próximos, você pode pesquisar junto com o papai e com a mãe e vocês devem ler e decifrar o que precisa fazer nessa cidade para ficar ainda mais linda e colorida. E para finalizar nossa aula, aqui nós temos três casinhas. Who lives here? E três robozinhos. Cada robozinho vive em uma casa diferente. Vamos ver e nós vamos ver de acordo com os números, com a cor, qual que é a casa de cada um. Então, eu vou fazer o number one com vocês e o resto vocês fazem sozinhos. Então, number one. My name is Bradley. My house is green. I wear a red hat. I live between Bobby and Billy. My body is blue. Então, between significa entre, né? No meio. Então, qual é o number da house? Number two. Então, Bradley mora aqui. Qual que é a cor da house? My house is green. Can you color it green? Uau! Agora, os próximos robôs, você fará com seu papai e com sua mamãe. Qualquer dúvida, pode falar com a teacher. E aqui, estamos finalizando nosso trimestre. Eu espero que você tenha feito toda a atividade, se cumprindo com tudo certinho e aprendido bastante. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho